Oi amigos, bom dia! Estamos aqui com mais um Papo do Bem e hoje o Papo do Bem é um papo reto porque eu quero falar com você sobre que papo é esse de caminho espiritual eu falo tanto disso, mas o que isso significa de verdade? Sem tempo Sem distância No todo e no ínfimo Infinito Bem perto Escrito no seu destino Independente de condições Pessoas Caminho ou momento Aqui e agora Em cada batida do seu coração O seu estado natural É ser felicidade Comecei a estudar essa história de espiritualidade, caminho espiritual muito novo Eu tinha uns 13 anos Quando comecei a praticar yoga E chamava a minha instrutora de yoga de mestra Comecei a estudar em uns livros da Índia Uns papos super cabeça E um pouquinho mais adiante Eu tinha 16 anos Eu entrei em um estudo formal de filosofia Em um grupo livre de estudos de filosofia E ali eu fiquei sabendo Que na antiguidade Existiam as chamadas escolas de mistérios Onde tinha ali um mestre E os seus tantos discípulos Que tinham que seguir Aquilo que o mestre mandava E era muito curioso Que na escola pitagórica, por exemplo O discípulo entrava na escola E diziam que ele tinha que ficar 7 anos em silêncio Sem poder fazer uma única pergunta Diziam também que colocavam ali uma mesa enorme Cheia de comida E quando ele estava pronto para ir comer Tiravam tudo E tantas outras escolas Tantas histórias E quando eu era criança Eu assistia aquele filme do Kung Fu Escola de Shaolin E mesmo mais adiante O filme do Karate Kid Em que ele tinha que seguir o mestre Essa história de mestre e discípulo É muito antiga E além disso Tem os caminhos espirituais Que são os caminhos das religiões Então a gente nasce cristão E fica cristão Como era na antiguidade Família católica Você certamente ia morrer católico Ou budista Ou protestante Qualquer coisa Mas como está o mundo hoje Mas como está o mundo hoje Não é? Chamam a nossa época De era da informação Era da informação Então a gente nasce católico E ao longo da vida A gente passa pelo espiritismo Vai para a igreja messiânica Vai no culto evangélico E faz tantas coisas E sobre as escolas de mistérios Então da antiguidade Está ao alcance dos nossos dedos Porque mistério Que é mistério mesmo Não há mais Porque o Google sabe de tudo E conta para a gente Então Que história é essa De caminho espiritual? Então eu fico aqui Pensando Com a minha caneca de chá Pensando Como a gente pode trilhar Um caminho espiritual Na era da informação Eu a princípio Como disse para você Eu chamei minha professora de yoga De mestra Aos 13 anos Mas mais adiante Cada vez mais Eu fui tendo mais e mais dificuldade De chamar alguém de mestre Porque eu passei a desacreditar Que houvesse um ser humano Capaz de ser de fato mestre Eu acho que a gente tem Professores Que ensinam Um ponto de vista aqui Um ponto de vista ali E a gente com isso costura O nosso próprio ponto de vista Eu não acredito Que haja nenhum intermediário Entre nós E o cosmos A inteligência universal O criador de tudo que há Deus Para mim Não há intermediários Entre você E Deus E dessa maneira Na era da informação Eu gosto De conhecer Muitos caminhos Eu gosto De conversar Com professores espirituais Os mais variados E entender O ponto de vista De cada um E do meu ponto de vista O caminho É individual E único E hoje Na era da informação A gente pode conhecer muitos A gente pode estudar Muitos deles A gente pode praticar Na sua casa Cursos online De espiritualidade De meditação E você pode fazer Do jeito que você quiser Não é? O seu caminho Do seu jeito E o que é O caminho espiritual? Será que é Se retirar do mundo E ir para a tal escola De mistérios Ou para dentro De uma caverna Ou para um monastério? Do meu ponto de vista Não Do meu ponto de vista O caminho espiritual É o caminho Que você faz Dentro da sua casa Com a pessoa Que mora com você Com a pessoa Que você encontra Na rua O frentista Que abastece O seu carro No dia a dia A espiritualidade Acontece Eu acho que não existe Absolutamente nada Que não seja Caminho espiritual E a gente não tem que ir Para escola nenhuma E a gente não tem que Seguir especificamente Um caminho trilhado Por alguém Ou Uma Doutrina Que seja Hoje É a era da criatividade Em todos os níveis Os grandes chefes Gourmet São aqueles que brincam E são criativos Com sabores Os grandes artistas São aqueles que misturam As tendências As tendências de música As tendências de De pintura De artes gráficas A criatividade Hoje Está no auge De todos os tempos E por que não A criatividade No desenvolvimento Da consciência Quem você é Quem nós somos Nós somos O caminho Que a gente trilha E eu acho Que a gente pode Trilhar muita coisa Eu vejo Que a gente Veio para o mundo Para ter uma vida Maravilhosa E incrível Percebendo Que tudo É sagrado Tudo é espiritual O caminho Os seus passos São caminho O caminho É o caminho Que é o caminho E hoje Eu acordei assim Bem filósofa Pensando em todas Essas coisas Espero que você tenha Também Um pouco De reflexão Sobre a espiritualidade Da sua vida E os caminhos Que você segue E a criatividade Que está aflorando Dele Porque eu tenho certeza Assim como Todos esses professores Espirituais Que eu tenho encontrado Como todos eles De alguma maneira Encontraram a sua libertação Você Também vai encontrar Pelo seu caminho Próprio Único E maravilhoso Que você tenha Um lindo sábado Um lindo fim de semana Dá um gostei Aqui no vídeo Para mim E deixe Um comentário Um beijinho Um beijinho Um beijinho Um beijinho Um beijinho Um beijinho Um beijinho